É o 55 da parte Eu fico observando a oposição desesperada O povo tá pulando e a oposição desesperada Mas nunca disparou, então receba essa lapada De novo é 55, então receba essa lapada Vai tomar lapada, vai tomar lapada Vai tomar lapada, vai tomar lapada Vai tomar lapada, vai tomar lapada Mano car, de novo, está com o povão É 55 nessa eleição Mano car, de novo, está com o povão É 55 nessa eleição 55, eu vou votar Cinquenta e cinco eu vou votar É outra laspada 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 Mano o crack novo está com fovão É cinquenta e cinco nessa eleição Mano o crack novo está com fovão É cinquenta e cinco nessa eleição Vai tomar laspada Vai tomar laspada Eu fico observando a oposição desesperada O povo tá pulando e a oposição desesperada Manuca disparou, então receba essa lapada De novo é cinquenta e cinco, então receba essa lapada Vai tomar lapada Manuca de novo está com povão, é cinquenta e cinco nessa eleição Manuca de novo está com povão, é cinquenta e cinco nessa eleição Cinquenta e cinco eu vou votar Cinquenta e cinco eu vou votar É outra é la fada É outra é la fada É outra é la fada É outra é a fada É outra é a fada